Vamos seguindo com o nosso programa e olha, um caminhão carregado com milho acabou pegando fogo e ficou totalmente destruído na BR-158. De acordo com informações, o acidente teria acontecido devido a uma possível imprudência e não é de hoje que nós estamos falando sobre essas imprudências que estão gerando graves transtornos no trânsito aqui na nossa região. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Olha Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 2h40 da madrugada de hoje. O motorista do caminhão, um homem de 57 anos, que trafegava pela rodovia BR-158, sentido Paranaíba Aparecida do Tabuado, carregado com a carga de milho, quando no quilômetro 111, segundo o caminhoneiro, sofreu uma atrapassagem forçada e precisou jogar o seu veículo para fora da pista, dando início ao incêndio. As chamas atingiram somente a unidade tratora, pois o motorista conseguiu soltar o reboque. Ou seja, as chamas ali, como dá para ver nas imagens, consumiu toda a cabine do caminhão. A causa provável é algum problema mecânico, segundo os bombeiros. Ninguém ficou ferido. De acordo ainda com o motorista do caminhão, a carga de milho teria sido carregada na cidade de Primavera do Leste, o Mato Grosso, e teria como destino final a cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. A PRF também foi acionada e atendeu a ocorrência.